Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estranhas noções de trans em filmes hollandianos, com zumbis ou pseudoepnotizadores, permeiam a cultura popular. No entanto, quando Grotowski usa o termo, relacionam especificamente ao campo do atuante, a consciência do parceiro e a habilidade de se adaptar ao ambiente. Aí ele coloca, vamos supor que vemos um ator durante uma apresentação, e o que ele está fazendo é muito claro, limpo, o processo orgânico é visível, não há desordem, tudo chega de forma forte e evidente. É forte porque emana um tipo de sugestão. Podemos dizer que impolitiza as pessoas, e nesse momento, muitas enxergam algo desconhecido, que não é apenas organizidade e articulação, há algo mais, um fenômeno energético potente. E então, as pessoas dizem, esse ator está em estado de transe. Para Grotowski, o transe é o estado ideal de um ator em cena. Transe, como um potente fenômeno energético, existe quando um tipo diferente de consciência se apresenta. Essa outra consciência envolve uma mudança perceptível de energia, que ele chama de consciência transparente. Pode esse processo orgânico existir sem transe? Sim, mas Grotowski assinala que em tais casos as reações não são imediatas, porque primeiro precisam passar pelo centro do pensamento do ator. Uma das buscas mais duradouras de Grotowski foi pela redução do lapso entre pensamento e ação. Ele observou que tal integração ocorre em um estado de transe, e cada ensaio ou apresentação deve gerar a possibilidade de o artista atingir esse estado de consciência e atenção. Não há truque. Como em um ritual, o transe acontece no mundo de Grotowski com a repetição de um repertório preciso de ações. No entanto, Grotowski distingue entre o transe saudável e o não saudável. Em um transe saudável, o estado de atenção é muito alto, e essa nova consciência transparente percebe simultaneamente fora e dentro, mas percebe sem identificação ou apego. Nesse estado, não é você que reage, e sim aquilo, a outra consciência. Essa consciência transparente oferece a impressão de que o tempo se torna lento, mas as reações não são lentas no momento, são imediatas. Reciprocamente, em um transe não saudável, toda a consciência é perdida. Grotowski muitas vezes disse que uma maneira de testar se uma pessoa está em transe saudável é jogar algo na frente dela. Se evitar obstáculo, está em um transe saudável. Se tropeçar, o transe não é saudável. Em outras palavras, um transe não saudável não é um transe, e sim uma consciência que não está funcionando. Deu para entender? Então aquela coisa que nós estamos em cena, o ator é a personagem e entra num estado tão grande com essa personagem que ele vai viver aquilo realmente. Mas ao mesmo tempo, a consciência dele sabe o que está acontecendo, ele percebe tudo à sua volta. Por isso que ele fala aqui, quando ele joga uma coisa, ele vai perceber e ele vai evitar essa coisa que foi jogada. Já aquele que está com a sua consciência meio afora, ou seja, não está prestando atenção no que realmente acontece, ele acaba tropeçando. Ou seja, aquele que a gente já falou em vários vídeos atrás, que o ator está em cena com a sua personagem, mas ao mesmo tempo, a personagem está lá, mas um pouquinho do ator consciente está ali, observando o que ocorre para não cometer erros. Então é essa técnica. E aqui, quando chega esse estado, que ele fala, é do transe total, quando a personagem está clara, mas ao mesmo tempo, o ator tem esse transe saudável, que é essa consciência que está ligada no que ele está fazendo. Outra qualidade da consciência transparente é que quando não ocorre a situação inter-humana, torna-se espacial. Essa espacialidade pode ser difícil de ser assimilada por ocidentais, porque ela não é um espaço delimitado por objetos. Ela é mais um espaço que contém todos os objetos, não apenas físicos, mas também interiores, como pensamentos, emoções e imagens. E onde se encontra o corpo nesse espaço? Na consciência transparente? E o que acontece se existe ação? O corpo se movimenta e reage de forma precisa dentro da consciência transparente. Em um estado como esse, Grotovski considera que é até difícil dizer eu me movimento. É possível dizer se movimenta ou existe movimento. E nesse momento, movimento é ao mesmo tempo repouso. O movimento e o corpo estão dentro de uma consciência transparente, que permanece em repouso e é espacial. Essa espacialidade torna-se uma testemunha ou, se preferir, a consciência transparente torna-se uma testemunha espacial e serena. Alguns desses conceitos, testemunha, movimento e repouso, serão mais desenvolvidos no teatro das fontes e nas fases de pesquisa das artes rituais. Mas talvez possamos trazer essas ideias para um nível mais concreto para o ator se compararmos a consciência transparente como testemunha ao que Grotovski denominou no teatro dos espetáculos como um parceiro seguro. Ah, é aquela coisa. A consciência saudável, a consciência transparente é que ao mesmo tempo tudo está ocorrendo. O ator é a personagem, como eu falei, mas ele sabe o que ocorre. Ele não sai dele mesmo. É uma coisa muito energética, uma coisa que envolve muitas coisas, como ele diz. Ele tem um controle e sabe ser o que ele precisa ser naquele momento. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltamos a qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueos!